É, praticamente quem vai fazer ou mesmo mostrar vai ser o William, né, porque eu tenho que estar de olho aqui na Kimberly Mas, uma coisa séria, irmãos, o Senhor aqui está, amém? E nessa canção fala que é tão bom quando nos sentimos valorizados, né E eu gostaria que nessa noite eu convido você a louvar conosco, nesta noite Para que, né, você venha se valorizar primeiro a você e depois valorize o seu próximo Amém 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 Amém. 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 Amém.